Oi gente, tudo bem? E hoje vamos daquele vídeo queridinho e amado por todos, inclusive por mim Vídeo de acabados Eu resolvi não esperar juntar muita coisa porque o último acabados acabou ficando muito longo E os produtos acabam se repetindo Eu geralmente uso o mesmo shampoo e condicionador Então eu resolvi não esperar tanto tempo assim Estou aqui com a minha sacolinha Eu sempre acho que o vídeo não vai ficar longo e ele acaba ficando Mas vamos lá, vamos ver se essa minha estratégia de não esperar muito tempo deu certo Nós temos aqui, começando com o cabelo Nós temos esse Novex óleo de coco, você poderosa para brilhar É um creme tratamento profissional ultra profundo, condicionante É um creme de hidratação, né? Um pote de creme de hidratação Esse daqui vem 400 gramas E se não me engano, eu já acabei com algum desse Eu não tenho certeza se foi o óleo de coco, eu acredito que sim Mas dessa linha da Novex, eu já usei o Super Babosão Que eu gosto muito E esse de óleo de coco, eu já usei shampoo, condicionador, creme Eu gosto muito, eu acho que vale super a pena Porque tem um preço muito bom Mas eu também não vejo que traz uma grande diferença para o meu cabelo Eu sempre falo para vocês, eu vou continuar repetindo Eu não gasto muito com cabelo porque eu sou uma pessoa preguiçosa Eu gostaria de não ser, mas eu sou Então, isso para mim aqui super me satisfaz Eu sinto que o cabelo fica hidratado O meu cabelo não é um cabelo danificado Eu sinto que o comprimento dele é um pouco mais ressecado, né? Porque no tanto que a gente vai lavando Eu também não cuido muito Então acaba ficando um pouco mais ressecado Mas eu não vejo meu cabelo tão danificado Então esses cremes aqui de farmácia e de mercado Dão certo, tá? Eu gosto bastante E além de usar no cabelo Eu também uso para auxiliar a depilação Já falei isso para vocês Que eu acho que o custo-benefício é melhor Eu uso para quando eu vou usar a Gillette Deslizar melhor a Gillette Eu não gosto de usar sabonete Porque eu acho que trava um pouco na pele Então eu prefiro usar creme E esse daqui é ótimo para ambas as funções Continuando, nós temos aqui uma bruma A bruma digital da Afina Severina Eu gostei muito dela Ela era a minha preferida Até eu conhecer a da Nina Secrets Que eu testei aqui com vocês Eu deixo nos cards Eu gostei muito Essa daqui vem 100ml Um pouquinho menos do que a da Nina E a embalagem bem menor, né? Para vocês verem que a embalagem também engana E eu gostei muito Eu achei, tipo Toda maquiagem eu queria aplicar ela Porque eu sentia, né? Que ela não ardiu meus olhos Ela deixava a pele com um vício muito bonito Ela tinha esse jato muito espaçado Era muito gostoso Eu agora comprei uma de vitamina C Também da Afina Severina E eu acredito que eu não gostei tanto quanto essa daqui É um produto que eu pretendo recomprar Porque ela é mais barata do que a da Nina, por exemplo E é muito boa Eu gostei muito Super recomendo Era a melhor bruma que eu tinha testado Até chegar a da Nina Depois nós temos aqui Um condicionador Bomba de nutrição Seda, recarga natural De cacau E manteiga de carité da seda, né? Já mencionei E... Pra quem viu o vídeo de comprinhas Que eu acredito que já deve ter saído A gente já recomprou É um produto que eu uso sempre Tanto é que acaba ficando repetido, né? Nos acabados Mas eu mostro aqui pra vocês Aquilo que eu realmente uso, né? Tanto é que eu uso até o fim E eu falo pra vocês que essa é a minha linha favorita Assim Essa linha da seda Bomba de nutrição Eu amo Principalmente esse de cacau Eu amo o cheiro Ai, muito cheirosinho Eu amo o cheiro Eu amo como deixa meu cabelo O shampoo limpa super bem Não resseca O condicionador condiciona super bem Eu adoro a textura do condicionador Que é um condicionador um pouco mais denso Ele não é tão líquido Tão leitoso Ele é um pouquinho mais denso Eu gosto bastante Eu nem falei, né? Pra vocês Mas esse creme aqui Tem um cheirinho muito bom também Cheirinho de coco É um coco bem adocicado, tá? Pra quem não gosta de cheiro doce Não é esse daqui de óleo de coco, não É um coco bem adocicado Mas é muito gostoso E a bruma da Fina Severina Eu não lembro se tem cheiro Nem sai mais nada Eu não lembro se tem cheiro ou não Mas ou tinha um cheirinho gostoso Ou não tinha nada Porque como eu amei essa bruma Com certeza ela não me incomodou, né? Continuando Nós temos um shampoo Shampoo Hidrata com Poder Da Amonange Eu adoro esses shampoos E a gente nem comprou Dessa última leva Nada de shampoo da Amonange Mas é um produto Que eu já recomprei outras vezes Eu adoro Acho que limpa o cabelo super bem Eu não sinto que o meu cabelo Fica ressecado Esse daqui é Hidrata com Poder Combate quatro sinais de ressecamento Com extrato de oliva E eu gostei bastante, tá? É um produto muito baratinho Ele é mais barato que o da Seda Por exemplo Eu acho que compensa super Porque tem um preço muito bom Eu ainda gosto mais do da Seda Mas esse da Amonange É muito bom Se tornou um dos meus favoritos Baratinhos assim também Eu super recomendo É um recomprado E é um produto que eu super recompraria Como todos os outros aqui, né? Recompraria Recompraria E a bruma Eu super recompraria também Outra coisa que acabou Foi esse desodorante Del Milk Da Nivea Que também já é um recomprado Quem viu o vídeo De produtos recomprados Eu mostrei pra vocês Que eu já tinha outro Da primeira vez que eu comprei Eu comprei um packzinho com dois E dei um pra minha irmã Aí agora dessa vez Ela comprou outro packzinho E me deu um Então a gente fez essa troca E eu gostei bastante Eu continuo usando Eu uso em casa Eu recebi um relato De uma seguidora Aqui do canal Que não curtiu Esse desodorante Mas gente Produtos de pele Maquiagem Vai de cada um Pra mim deu certo Não é um produto Que eu uso no calorão Eu não uso pra sair de casa Longas horas Tá bom? Eu uso dentro de casa Ou quando eu vou no máximo Na minha avó Que é minha vizinha Eu não uso pra ficar no sol Por exemplo Com esse Eu prefiro usar o da Clinical Que eu acho que o Rexona Clinical Segura mais Mas pro dia a dia Ainda mais agora Que eu não tô saindo Tô fazendo tudo em casa Ele é ótimo Assim Eu acho que pra usar dentro de casa É ótimo Esse Nivea Del Milk Ainda mais que ele tem um preço muito bom Você comprando o packzinho de dois Cada um sai mais ou menos R$10 Eu acho que vale super a pena Outro produto que acabou Ai meu Deus A sacolinha aqui virando Outro produto que acabou Foi esse gel creme anti acne Que está cortadinho Eu gostei bastante desse produto Ele é bem cheirosinho também Ai tem um cheirinho de menta Ele é de menta? Não sei do que que ele é Ele diz aqui que hidrata E normaliza a pele Clareia manchas de acne Uso diário E ele é muito cheirosinho Tem bem um cheirinho refrescante assim Quando a gente vê essa embalagem verde Remete a esse cheiro refrescante né Ele realmente tem Ele vem 40 gramas É da Tracta E eu gostei muito Tanto é que cortei Pra usar até o final Eu não senti que reduziu manchas Nem nada Eu não sei né Se esses cremes assim De fato fazem isso Cremes baratinhos Eu não senti que reduziu manchas Nem nada Mas eu adorava usar tá Eu gostei bastante Não é um produto caro Custa em torno de 30 reais É um produto que eu super recompraria Eu não vou comprar agora Porque eu estou testando outros E eu gosto de testar novidades também Mas com certeza é um produto que eu recompraria Assim se eu visse como quem não quer nada Eu super recompraria Porque ele é muito bom Ele é bem levinho Eu senti que quando eu usava bases mais mates Assim bases mais sequinhas Ele não dava conta tá Mesmo a minha pele sendo oleosa Eu tinha que usar um hidratante um pouquinho mais potente Mas pro dia a dia assim Só pra aplicar o protetor solar Ou quando eu fosse fazer uma maquiagem super levinha Com uma base não tão mate Aí eu vinha com esse hidratante E eu amei Super recompraria Não vou comprar agora Mas é um ótimo hidratante Também acabou esse perfume Perfume assim né Body Splash Ecos de maracujá E eu já vou levar Já vou levar não né Vou esperar completar os 5 produtos Pra levar pra troca da Natura Eu agora estou colocando fixado nos comentários Todas as lojas que eu conheço Que tem programa de reciclagem E programa de troca também né De você trocar embalagens por produtos E a Natura tem Então confere nos comentários Que vai estar linkado tá No site onde você consegue ler tudo E ele é muito bom gente Ah é muito gostoso de maracujá Ele tem cheiro de mousse de maracujá Ele não tem cheiro da fruta maracujá em si Tem um cheirinho mais de mousse assim Mas eu amava Adorava usar no dia a dia Ou quando eu ia na minha avó rapidinho Ele é muito bom Não é tão caro E é um produto que eu super recompraria assim Eu não vou comprar agora também Porque eu não vejo necessidade de comprar agora Mas em um futuro quem sabe Eu recompraria porque eu amei esse cheirinho Muito gostosinho Cheirinho de maracujá E ele vai pra sacolinha da Natura Pra ser trocado em breve E todos esses outros produtos aqui Agora eu cheguei na parte do Listerine Que no caso esse daqui é o Cougat Plex Que é a parte que eu falo do Boticário Que quando eu não troco na Natura Eu levo no Boticário E todos esses produtos de qualquer marca Você pode levar pra reciclagem do Boticário Eles não trocam por nenhum produto tá Diferente da Natura Mas eles tem um programa de reciclagem E eles aceitam todas as marcas Então é uma forma mais consciente De descartar a sua embalagem vazia E pra finalizarmos Eu vou colocar Antes de falar do sabonete Que eu sempre termino com sabonete Eu vou falar da esponjinha da Oceane Gente eu tentei de tudo Mas eu desisti Ela é uma esponjinha gostosinha Ela não é tão macia Mas tudo bem Ela é macia A questão gente É que ela começou a ficar suja Eu não consigo tirar essa sujeira de jeito nenhum Várias pessoas me deram dicas nos comentários Eu coloquei na máquina de lavar Pra vocês terem noção E ela não melhorou E ela não limpou Não limpou completamente Já lavei com sabonete Já lavei com shampoo Uma pessoa colocou nos comentários A sugestão do limpa pincéis e esponjas Da Klaes Vogue Mas gente eu não quero comprar Só pra limpar uma esponja Que eu não gostei Porque eu já limpo as minhas outras esponjinhas E uso meus pincéis Com shampoo e com sabonete E sempre deu super certo Então eu não queria comprar um produto Só pra limpar uma esponjinha Que eu já não gostei da performance Eu coloquei ela no vídeo de reprovados E eu reforço aqui Não comprem essa esponjinha Pelo menos comigo ela não deu certo Se alguém teve uma experiência positiva Coloca nos comentários Não vou usar mais Vou jogar fora Ainda bem que foi uma esponja barata Foi cerca de 14 reais na promoção Mas eu não indico Eu amo a Oceane Mas essa esponja eu não indico E por último nós temos sabonetes Um sabonete da Nivea E um sabonete da Albany Albany Homem Proteção Controle de Odor Que é muito cheirosinho também Tá? Tem esse negócio de ser homem não É um cheirinho de perfume masculino Mas o cheiro do sabonete Geralmente não fica no corpo, né? Até porque eu passo hidratante por cima Gostei Tão bom quanto os outros sabonetes da Albany Sabonete baratinho de mercado Eu acho que vale a pena E agora por último a gente comprou um packzinho Com sabonetes da Nivea Eu tô gostando bastante também É cheirosinho Não é o cheiro mais cheiroso do mundo Mas eu gosto, tá? Acho que hidrata bem Também é um sabonete baratinho Gosto bastante dos produtos da Nivea E são os que a gente tá usando atualmente E é isso Acredito que o vídeo não tenha ficado muito longo Mas eu acabei falando de bastante coisa 3, 6, 9, 10, 11 coisas, olha E eu achei que não tinha muito produto Eu espero que vocês tenham gostado Eu adoro o vídeo de acabados Então aproveita Já deixa seu like Já se inscreve aqui Já compartilha com uma amiga Ou com um amigo E me segue lá no Instagram E é isso Beijo Tchau